A nossa aula de redação e literatura hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre as fábulas, tá? Então, nós vamos fazer uma atividade aqui que é para que vocês completem as lacunas aqui com as palavrinhas que estão dentro desse quadrinho. Aqui nós vamos ver a fábula da cigarra e da formiga, tá? Então, vocês vão completar, ao ler a fábula, vocês vão completar com essas palavrinhas que estão no quadro. Então, a cigarra é uma grande, aí vocês vão achar aqui a palavrinha que dá certo, e colocar. E passou o verão todo cantando lindas canções no alto de uma árvore. Ficava o dia inteiro cantando e olhando as trabalharem sem parar. O verão passou, o, chegou. A cigarra com frio, fome tossindo muito, um dia bateu na porta da, da formiga. A formiga olhou para uma fresta e perguntou, quem é você? Por que está tão suja e gripada? Eu sou a cigarra que mora no alto da árvore. Cantei o verão todinho e agora não tenho nem casa para me abrigar ao vento e do frio. Ah, cantava? Pois agora dance. A cigarra ia saindo, quando a formiga chamou. Puxa vida, então era você que ficava alegrando nossas vidas enquanto trabalhávamos? Disse a formiga. Sim, era eu mesma, disse chorando. Ah, então está bem, fique morando aqui até o tempo ficar. A cigarra sarou e continuou a cantar, alegrando a vida de toda bicharada da... Complete também aí esse espaço, tá? Então, o moral da história, né? O que a gente tem de ensinamento da cigarra e a formiga é que deve se prever sempre o dia de amanhã. Ah, então vocês vão completar aí direitinho e depois faremos a correção. Depois temos uma segunda atividade também de fábula, que é o leão e o ratinho. Então, ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estacou de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho. Não tenhas medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente. Debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo, e pôs-se a arroiar as cordas. Num instante, conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era das tais que rompia a primeira malha, as outras se afrouxam. Pôde o leão deslindar-se e fugir. Então, aqui, nós temos uma moral, um ensinamento que é Mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. E aqui, com essa fábula, vocês vão interpretar o texto. Quem são os personagens do texto? O que aconteceu quando o ratinho saiu do buraco? O que aconteceu dias depois com o leão? Como foi que o ratinho salvou o leão? Qual é o título do texto? Quantos parágrafos possuem esse texto? Como é o nome do sinal de pontuação que inicia o segundo parágrafo? O que o sinal de pontuação do quinto parágrafo representa? Qual é a moral da fábula? Você concorda com a moral dessa fábula? Por quê? Então, vocês vão finalizar, vão responder, mandar a foto no meu WhatsApp. E na próxima aula, faremos a correção. Bom? Então, até a próxima aula.